Um dos medos dos torcedores, e também dos membros da equipe Red Bull, é que um dia eles possam perder seu principal projetista Adrian Newey, conhecido como o mago da aerodinâmica, que tem construído carros mais fortes a cada ano, tendo dominado principalmente nos novos regulamentos desde 2022 na Fórmula 1. E esse medo é justificado, já que por várias vezes, Newey foi abordado por equipes rivais, com propostas astronômicas para que ele se mudasse, com a Ferrari sendo a que vez por outra tenta convencer o projetista. Até agora, Newey negou essas propostas, mas falando em um podcast nos últimos dias, ele conta que dessas abordagens, por três vezes ele ficou bem perto de assinar com a Ferrari, dizendo que acha que ela é uma marca incrível, e se fizer um bom trabalho, ele poderia virar um herói nacional na Itália. Porém, tinha o lado ruim, que é a pressão que existe e o modo de trabalhar dos italianos, que são bastante severos com os funcionários quando as coisas não dão muito certo, sendo isso o principal motivo que o afastou de aceitar as propostas. Além disso, Newey conta o principal motivo de não ter aceitado se mudar de equipe, que é o fato de estar envolvido com a Red Bull praticamente desde o início da equipe, acompanhando e evoluindo junto, até chegar a um ponto que ele se sente confortável em trabalhar. Para ele, estar na Red Bull é como estar com sua família, e trocar de equipe seria como abandonar sua família, o que não seria fácil. Mesmo assim, ele finaliza suas declarações, dizendo que não pode garantir que nunca irá trocar de equipe, já que seria errado de sua parte falar isso, mas confirma que pretende continuar na Red Bull por mais algum tempo. Bom, Newey deixa no ar que um dia pode sair da Red Bull, mas que seria bem difícil, então me conte aí o que você pensa, ele deveria mesmo tentar carreira em outras equipes, ou se manter na equipe dos energéticos até o final de sua carreira? Bom, Newey, vamos lá.